No vídeo de hoje você vai ver Laude TV. Será que é oficial? É real? Vão anunciar ou não? Acompanha. O motivo do Dacluz sair da Luz. Vazaram top em evidências do time emulador do Flamengo B4. Equipes reclamaram da má organização da Liga BDL Série C. E existe alguma chance da Luz compra a vaga na Série A caso aconteça? E o sapo, o manager da Luz, não ficou calado após o Dacluz sair da equipe. E a tropinha não tem hoje aqui, não tem minha beleza aqui pra vocês mostrar aqui, porque eu quero que o vídeo saia o mais rápido possível pra vocês assistirem, beleza? Eu quero atrasar um pouco, o vídeo deu muito trabalho. E bora começar. A meta pra esse vídeo é 70k de likes. Like, dê a vontade. É de graça. Não custa nada. Ó, estreou hoje pela Lions na Liga LBR. E rapaziada, tipo, nosso time jogou hoje pela primeira vez junto, mano. Nós nunca tínhamos jogado junto, estamos em primeiro, beleza? Vamos treinar aí o time, vou marcar aqui os moleques aí, o novinho, o boi, tá ligado? E tem mais novidades pra vir, tem mais gente pra vir, tropa, uma line. Já jogou o Pro League com a Voltan? Joguei, mano. Joguei na... Joguei na... É louco piá. Era eu, a Voltan, o MVR, o D e o Killer. Coisa braba. 20 pontos, nem isso. Nós não fomos pro presencial na Pro League 2. E o jogador Kaique, tropinha que saiu da NTZ, a Naxons. Depois agradeceu, tanto a própria Orly, como também o da Cruz, é o Yuri. E agora é News em breve. Então o Yuri disse, é, tropa, nosso time acabou. A tropa dos malucos que só nós nos entendia, brigava, brigava e sempre nos entendia. Queria desejar uma boa sorte na jornada de todos vocês. Nunca vou esquecer do nosso time. E principalmente de cada um de vocês, de amizade sempre continuará a mesma. Então ele marcou o Dão, o Dacruz e o Kaique. Líder da Guilda Ostrutas queixa-se sobre má organização do campeonato da Liga BDL Série C. Entenda aí o caso agora. Na Copa BDL, na Liga BDL. BDL Série C aconteceu o campeonato com 1.200 equipes. Sendo que na semifinal totalizaria 36 equipes na semifinal. Que ficariam 3 grupos e classificariam 4 de cada grupo para jogar a final, certo? Minha indignação é porque está rolando muita coisa errada nessa Liga. Muita coisa errada. Já já eu chego no final vocês vão... Como vocês viram, eram 36 equipes. Classificatórias de 1.200 ficariam 1.036 equipes. O que é que acontece? Começou a confusão aí. Quando chegou na semifinal, apareceu um quarto grupo de pessoas, de times que não jogou, não batalhou para estar jogando, certo? É direito nosso cobrar para saber de onde veio essas equipes. Então, apareceu um quarto grupo e em vez de classificar 4, só classificou 3, entendeu? Isso foi um erro grave, um erro que a gente tem que cobrar. Já são muitas ações na justiça cobrando a BDL satisfação em relação a isso. Eles falaram que as regras mudaram, mas as regras mudam, mas o número de equipes não. Está entendendo? Então, eu quero saber de onde foi que apareceu essas outras equipes, certo? 36 equipes que jogavam a semifinal, aumentou para 48. Foram quatro grupos. Já fizeram errado. Porque como é que você faz uma planilha? Falaram, não, as regras mudaram. Foi o que aconteceu. Eles falaram que as regras mudaram e que em vez de quatro equipes, ou era seis equipes que classificavam para a Elite B, só duas ir para a Elite principal. Então, está errado. Como é que você faz um campeonato? Como é que a gente paga uma inscrição para ganhar vaga na Elite, para um dia sonhar e ser reconhecido no cenário? E chegando na semifinal, eles mudam as regras. Dizem que não vai ser mais quatro equipes, serão duas. É triste isso. O campeonato que arrecadou 1.200 equipes, arrecadou 48 mil reais. E para ter uma premiação de 5 mil reais. Então, isso já está muito errado. Muito errado mesmo. Estão utilizando o dinheiro da gente para ostentar, entendeu? Com ação judicial contra a BDL, contra a Albank, entendeu? Contra o CNPJ, que tem aqui. O CNPJ da empresa. Eu tenho todas as informações, todos os prints, certo? Foi o que aconteceu. Rolou as partidas. Minha equipe classificou em primeiro colocado no grupo de semifinal. Fomos para a final, como vocês podem ver nesse print. O que eu achei mais errado foi eles terem desativado as mensagens na foto, na publicação da BDL, porque teve muito comentário da galera pedindo explicações. Muita gente reclamando, falando da organização, porque muito desorganizado, não teve uma live, tudo feito nas escuras, entendeu? Que isso é o maior erro. Como é que um campeonato grande, que arrecada 1.200 equipes, arrecada mais de 48 mil reais em inscrições, pode fazer dessa forma. no grupo tem direito, tem direito. Igual eu tenho direito à vaga, que foi prometida desde o início, e a premiação em dinheiro, porque eu não recebi nem a premiação em dinheiro e nem a vaga. Eu mando mensagem para eles, e eles não respondem. Dizem que vai falar com o patrocinador, que isso e aquilo. O que eu acho errado é esconder da gente, esconder do público, do cenário. Estão brincando com nossa cara. Não é só a minha, e de 1.200 equipes que têm direito. Dizem que o nome da liga mudou. Por que mudou? Devido a erros judiciais, alguma coisa assim do tipo. Tipo, agora vai ser LBR. Estão querendo mudar o nome da liga, e não estão querendo assumir a responsabilidade do erro. Entendeu? Então, estou vindo para as redes sociais para pedir a todos vocês que compartilham esse vídeo, que faça chegar até o dia radioativo, para que prove desses que a gente tenha direito a receber o que foi prometido. E se você for olhar o que ele falou, vai bater uma situação com a outra. Pois preste atenção. Agora, a liga BDL se chama Liga LBR Season 2. Então, Tropinha, é isso aí. Bora ver o que a Liga LBR vai poder se pronunciar, o que elas vão falar diante disso tudo que vem acontecendo. Enquanto o Tropinha, a equipe da Deusa já apresentou seus reforços, que no caso é o Capone, que ele vai fazer o que os quais forem considera o que meusilleurs. E aí, essaIchário sabe, mas a equipe da As İn profissão, a Lupe, né? E aí, daqui, a E aí, a lateral tem algo, a BDL já vai avancar, umesso eu e contrário arraikum, é um modelo que tem algo pux sizi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto